Quando falamos sobre metas, muitas vezes as associamos a objetivos empresariais e ao retorno financeiro. Nem sempre temos a clara consciência de que todos nós precisamos de objetivos para as nossas próprias vidas. Foi a partir desse pressuposto que Edwin Locke e Gary Latam desenvolveram a teoria do estabelecimento de objetivos. Segundo os autores, um objetivo pode ser caracterizado pelo tipo de conteúdo envolvido, isto é, se é um conteúdo simples ou complexo, por exemplo. E também pela intensidade, ou seja, quão importante determinado objetivo é para cada pessoa. O grau de complexidade do objetivo determina as estratégias que usaremos para alcançá-lo. Já a intensidade ou importância influencia o esforço e a persistência empregados para atingir. Para que um objetivo seja atingido, é preciso que ele seja valorizado e este é o processo interno e pessoal de cada um. Afinal, objetivos conscientes afetam nossas ações. Uma das conclusões dos estudos de Locke e Latam é de que, uma vez aceito e compreendido, o objetivo permanece na periferia da consciência como referência para orientar e dar sentido às ações mentais e físicas subsequentes. Um elemento de grande importância para o processo de atingir objetivos é a autoeficácia. E segundo o Albert Bandura, que desenvolveu o conceito, a autoeficácia pode ser definida como a confiança específica que o indivíduo possui na realização de uma tarefa. Ou, em outras palavras, é a crença que ele possui em sua capacidade de atingir objetivos. Há quatro caminhos apontados por Bandura para a elevação da autoeficácia. O primeiro é a nossa própria história e os objetivos que conquistamos no passado. No final, se já conseguimos antes, por que não podemos conseguir de novo? A inspiração também pode vir de outras pessoas que o cliente admira e do exemplo que elas deixaram. Esse é o caminho do aprendizado social. O terceiro caminho são as expectativas que o cliente tem diante de um objetivo. E quanto mais motivado o cliente estiver, mais forte será a sua crença de que é capaz de alcançá-lo. Por fim, o quarto caminho consiste em acumular e celebrar pequenas vitórias. Isso pode ser feito quando você orienta o cliente para dividir um objetivo mais complexo em metas menores. Cabe aqui uma importante distinção. O objetivo é a descrição daquilo que se pretende conseguir. A meta é a segmentação do objetivo, ou seja, o marco que precisa ser ultrapassado para chegar lá. O objetivo é a descrição do objetivo, ou seja, o marco que precisa ser ultrapassado para chegar lá.